Agora a gente fala com o aquário. Aquário. Tá chegando o leãozinho. Vamos lá, vou botar isso aqui, né? Virei a bolinha. Virei a carta, a bolinha virou na tela. Olha só, aquarianos e aquarianas. Nossa, mas que semana maravilhosa para os aquarianos e aquarianas. Olha só que incrível, tá? Você pode, inclusive, vir a casar. Olha que legal. Olha. De repente, quem tá querendo casar aí, tá esperando esse momento. Será que alguém vai me pedir um casamento? Pode ser que aconteça. Pode ser que você conheça alguém, que você tenha um novo relacionamento. Se você já tem o seu relacionamento, ele começa a se estruturar. A prosperidade está se aproximando da sua vida. Tudo ao seu redor vai começar a ficar tranquilo e tranquila. Consequentemente, a saúde também. Surpresas muito positivas vindo a caminho para quem tá dodói. E precisa de uma recuperação nesse momento, você que tá assistindo aí. Confia, tenha fé. Tenha fé nos seres da luz. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Jesus. E, consequentemente, você vai trazer essa energia positiva de amor universal para a sua frequência. E aí tudo muda. Tudo melhora. E pra dinheiro? Aí fica incrível. Nossa, simbora. Que bom, olha aí. Que incrível. Porque aí vão ter parceria, sociedade, fluidez, emprego a caminho, ajuda de alguém inesperada, tá? Sorte, inclusive, pra fazer a fezinha. Dá uma luz aí nesse momento pra você aí, tá bom? Então, aproveita essa energia pra melhorar ainda mais os seus caminhos e as suas frequências. Tá bom, ótimo. Carta dos peixes no dinheiro ali, né? Ajudando no dinheiro é bom demais. É bom demais. Música Música Música